A Bíblia psmhs não parece Itis mais mais dito at Freeze Máj, 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 máj. Máj, 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 máj! Fala a dêxun dito, a... Máj. Lembret Ezele. Tem que pegar um cara ali, até ali! Fala! Fala! Onde é a cara? Cá! Cá! Fala! Fala! 2, 1, vozes. 2, 1, vozes, 2, 1, vozes, 2. Pega. Hey, hey, hey. 2, 1, vozes, 2, 1, vozes. Obrigado.